Olha só gente, são 12 horas e 12 minutos, você que está acompanhando o programa da Comunidade fica ligado. Um motorista de 59 anos de transporte alternativo foi morto durante um assalto no Santo Itelvina na noite do último sábado. Um dos suspeitos já foi preso e a categoria promete fazer manifestação pedindo por mais segurança. É destaque de polícia que a gente traz agora na tela. Tristeza. O motorista Antônio Alves de Souza, de 59 anos, foi morto durante um assalto no microfone. O ônibus do transporte alternativo na noite do último sábado na Zona Norte. Foi um amigo que morreu aí, um cara que eu trabalhei com ele. De acordo com a polícia militar, dois homens armados invadiram o micro-ônibus. O filho da vítima, que estava como cobrador, presenciou tudo. O crime foi neste ponto no Santo Itelvina. De acordo com a polícia, um dos criminosos atirou na nuca do motorista, mesmo depois de pegar a renda do micro-ônibus dos pertences dos passageiros. Depois da morte, motoristas e cobradores fecharam a Avenida Altaz Mirim, na Zona Leste, em protesto. Segundo a categoria, em média, cinco assaltos é registrados por dia nos micro-ônibus do transporte alternativo. Seis vezes já foi assaltado e o último assalto meu está com uns 15 dias atrás, aqui no Castanheira. São os mesmos vagabundos que assaltam a gente diariamente. Aqui do sistema, são uns 260 cooperados e 260 motoristas. Se escapou dez, é muito aqui a ser assaltado. A sensação é de insegurança, não temos um pingo de segurança. Os assaltos são constantes, diariamente. Ontem mesmo foram assaltados mais três carros e nada é tomado providência. A nossa sensação de insegurança é hoje os bandidos têm direito de andar armado e o cidadão comum de trabalhador, é trabalhador como esse senhor Antônio, um amigo nosso de muito tempo. A vida dele foi tirada, arrancada da sua família. Quem precisa usar o transporte anda assustado. É revoltante, queremos segurança. O corpo de Antônio vai ser enterrado no início da tarde de hoje no cemitério São Francisco. A categoria promete fazer um novo protesto. Se a polícia militar não mostrar uma ação rápida dentro de Manaus, dentro do sistema de transporte, a partir de terça-feira nós vamos tomar nossas providências. Indivíduo sem mãe, um cara desse que executa uma pessoa sangue e frio é um indivíduo sem mãe. Ele foi chocado, ele não foi parido. Só pode ser. Foi chocado, não foi parido. Porque um caboclo desse, que segundo o filho da vítima já disse que ele não reagiu, isso aí todos estão dizendo, que não houve reação, ele já tinha roubado o micro-ônibus, era só ter saído e ter ido embora. Mas eles resolveram dar um tiro na nuca do motorista, uma execução de um pai de família, um cara trabalhador que estava ali lutando para ganhar o pão do sustento da família. E a gente traz aqui também agora, viu, aí já trazendo ali a reclamação do motorista, que disse, esperamos que a polícia tenha uma atuação rápida. Pois teve, porque um já foi preso, um dos suspeitos, foram dois que estavam dentro do coletivo, um dos suspeitos já foi preso, já foi preso assim em tempo recorde, foi muito rápido, foi muito rápida a atuação da delegacia, dos investigadores e da polícia militar, que estava colaborando aí nessas investigações. E o Juscelio Paiva já vai trazer para a gente aí a prisão desse suspeito, que foi aí, que já foi inclusive apresentado. É o J.A. Milson, J.A. Emerson, que nome é esse, né? Monteiro Silva, 23 anos. J.A. Emerson, J.A. Emerson, sei lá como é que é essa mistura toda aqui. 23 anos envolvido no latrocínio, que teve como vítima aí o motorista, que a gente acabou de trazer aqui a informação para você. Ele foi preso, o crime foi por seis horas e quarenta minutos no sábado. Foi lá na zona norte da cidade, como a gente já trouxe, o Juscelio vai trazer as informações da prisão de um dos autores, o outro ainda continua foragido. Aqui na tela, Juscelio. Pois é, Marcelo Asmar, realmente foi um crime que comoveu, né? Não só a família do motorista, mas também os amigos de profissão. Afinal, como eles citaram, são pelo menos cinco assaltos em média, todos os dias em micro-ônibus do transporte alternativo. Mas foi um crime aí que a Polícia Civil e a Polícia Militar se mobilizaram e em menos de quatro horas conseguiram prender o J.A. Emerson Monteiro, como nós já havíamos citado na nossa matéria anterior. Ele foi apresentado agora há pouco aqui na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil. É um jovem de apenas 23 anos. De acordo com a Polícia Civil, era o J.A. Emerson quem estava com o facão. Quem atirou ainda não foi capturado pela polícia, porém já foi identificado um avanço nas investigações. A polícia não divulgou o nome aí para não atrapalhar as investigações nesse primeiro momento, mas as investigações continuam. E também as buscas a esse suspeito de ter atirado no motorista Antônio Alves de Souza, de 59 anos e que estava a 20 como motorista de micro-ônibus. Nós vamos conversar com o delegado Guilherme Torres, ele que é o diretor do DRCO, que é o Departamento de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil. Delegado, foi uma ação, pode-se dizer assim, rápida desse crime que chocou, não é só a classe de motorista, mas também a população como um todo, por matar um idoso aí que não teria reagido a esse assalto. É, assim que o delegado-geral nos informou, nós fomos direto para o local, ficamos aguardando o momento para a perícia liberar o local de crime e acionei, nesse momento, acionei o Grupo Fera e a COI também, que entramos na área de Matagal, fizemos todo o perímetro e eles já tinham, segundo informes, eles já tinham passado pelo local e saído em via pública ali pela Avenida Campos Salles, que fica ali na lateral. Mas aí, horas depois, conseguimos efetuar a prisão dele em via pública, foi reconhecido imediatamente por uma das vítimas, que é o filho da vítima, que era cobrador, e ele não teve nenhuma dúvida. O que acontece? Revolta muito a sociedade, porque o seu Antônio, ele tinha 20 anos de profissão, já tinha sido assaltado algumas vezes, e a forma como foi o crime, não teve nenhuma possibilidade de reação, as informações que a gente tem é que ele sempre se mantém calmo, e ele estava calmo, falou que, olha, vão levar tudo o que querem, não tem problema, e o bandido efetuou o disparo na covardia, o tiro foi na nuca, nenhuma possibilidade de reação. E isso nos motivou e está nos motivando a resolver esse caso. Agora, delegado, no momento do assalto, haviam quantas pessoas ali, passageiros dentro do micro-ônibus, e como é que foi a ação deles lá dentro do coletivo? Eles têm um modo desoperante, eles entram numa parada, e estava muito lotado o micro-ônibus. Eles esperaram praticamente todos saírem, quando já tinham quatro pessoas dentro do micro-ônibus, eles anunciaram o assalto, o que aí facilita para eles aquela possibilidade de reação, de tumulto. Então, eles sempre, no final da linha, que já era praticamente o final da linha, eles anunciaram o assalto. Muito obrigado ao delegado Guilherme Torres. Então, foi a partir daí, Marcia, ele já foi preso de Emerson, ele foi autuado em flagrante pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e ele também deve seguir para o Centro de Detenção Provisório Masculino, na BR-174. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelia. Agora também é questão de tempo para que o outro, esse sim, o psicopata, que é o filho de chocadeira, que eu estava dizendo para você ainda há pouco, esse cabra sem vergonha, que foi quem executou o motorista Antônio Alves de Souza. O homem trabalhando, não reagiu, porque já era acostumado a ser assaltado, infelizmente, é com tristeza que a gente diz isso, porque um pai de família ser acostumado a ser assaltado todos os dias dentro do ônibus que ele dirige, dentro do trabalho dele, é um absurdo a gente ter que dar uma notícia dessa. Mas, infelizmente, essa é a notícia. Esse cabra sem vergonha aí, se mexendo, né? Nervoso, está nervoso. Não sabia que ia ser preso, não. Achou que ia se safar. O outro é questão de tempo para ser preso. Cabra safado. Posso dizer isso, diretor? Será mesmo? Não sei nem, Jorge, até falei. E vai ser preso e vai responder pelo crime de latrocínio. 12 horas e 21 minutos. A gente vai trazer informações sobre mais um preso, dessa vez envolvido em um roubo de uma casa lotérica no Centro Comercial Le Bonmaché, que fica ali no Dom Pedro. A gente vai trazer ali no Dom Pedro, ali na Pedro Teixeira. O crime aconteceu no dia 7 de fevereiro. O Juscelio também fez essa apresentação, inclusive parece que tem imagens aí do momento do assalto. São 12 horas e 21 minutos. Juscelio, que saiu cedo hoje, fez várias apresentações na Delegacia Geral, traz mais essa para a gente, Juscelio. Foi isso mesmo. A Polícia Civil prendeu mais um dos assaltantes de uma casa lotérica, aqui mesmo no Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus. O crime foi no dia 7 de fevereiro. Um dos criminosos já foi preso pela Polícia Civil e agora a Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações prendeu este homem, em que o Ellison Ricardo da Silva Menezes é um jovem de apenas 19 anos que fazia parte do trio de assaltantes que realizou o assalto, levaram pelo menos 10 mil reais lá da casa lotérica. Os criminosos, como aparece a imagem deste vídeo, feitos, cedidas pela polícia, a atuação deles, que tentaram arrombar com a marreta, o vidro, da casa lotérica. Esse, o Ellison, que foi apresentado hoje pela Polícia Civil, foi uma ação da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. O delegado Adriano Félix, o titular da Delegacia, vai comentar. Delegado, como é que foi para chegar até o segundo suspeito, que no caso o Ellison, um jovem de apenas 19 anos? No dia 7 de fevereiro, por volta de 11h30, esses indivíduos conseguiram arrombar esse estabelecimento com a marreta, como foi mencionado, e levar a quantia de 10 mil reais em dinheiro. O Ellison foi um dos indivíduos que aparece nas câmeras de vigilância, inclusive, conforme podemos observar, até no calção, onde o mesmo foi apreendido. E as câmeras de vigilância acabaram colaborando com o trabalho investigativo, onde a gente percebe claramente a participação desses infratores que agiram de forma bruta, rendendo os clientes que estavam no estabelecimento e arrombando um vidro, inclusive blindado, eles levaram cerca de 6 minutos para conseguir arrombar esse vidro, mas conseguiram levar a quantia e conseguiram levar a quantia de 10 mil reais. Certo. O Anderson Santana, Fonseca, ele já foi preso pelos policiais da Secretaria de Operações da SSP e a polícia ainda segue a procura de um foragido, que é este aqui, é o Carlos André Santos Xavier. Então a polícia procura ainda o Carlos André e ele seria o mentor desse assalto, delegado? Perfeitamente. O Carlos André foi o indivíduo que programou e planejou toda a ação criminosa, inclusive chamando o Anderson e o Ellison. A equipe da especializada continua no trabalho investigativo, tendo em vista que é importante a prisão desse indivíduo, que ele mencionará quais informações receberam para praticar o roubo nesse estabelecimento. e as informações que nós temos é que o Carlos se evadiu do estado e encontra-se no estado do Ceará. E quais são os canais de divulgação para quem vê e souber o paradeiro do Carlos possa acionar a polícia civil? Quem tiver o local onde esse Carlos, o Xavier, possa estar, que entre em contato via WhatsApp, diz que denuncia, DRF, ou entre em contato com o telefone do próprio delegado titulado especializado, pelo 9962-287. Muito obrigado ao delegado Adriano Félix. O Ellison, ele foi preso em cumprimento a um mandado de prisão e ele deve ser encaminhado, vai responder pelo crime de roubo majorado e vai ser encaminhado ao Centro de Detenção Provisório Masculino no quilômetro 8 da BR-174. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. A equipe da delegacia especializada em roubos por desfraudações não brinca em serviço, não. Um grande abraço para todos da equipe, todos os investigadores, titulado da delegacia, todo mundo que está ali trabalhando incessantemente para poder coibir essa criminalidade, essa sem-vergonhice que é esse bando de preguiçoso que podia ter estudado na vida para poder ser gente e virou bandido, escolheu virar bandido. Aí liga para a mãe, mãe, arruma um advogado, mãe, faz um empréstimo, pai, me tira daqui. Aí lá vai o pobre do pai e da mãe fazer empréstimo em banco, pegar as economias para tirar um cabra safado desse, sem vergonha, da cadeia. 12 horas e 25 minutos. Vamos mudar de assunto, né? 12, meio de 3 lá, o assalto lá na fob da Casa Lotéria. Vamos mudar de assunto, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tem dica, dica aqui na tela, presta atenção, porque a dica é para você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Vem cá, vem. Gente, olha só, a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso é recomendável tomar cálcio já a partir dos 40. Mas preste atenção, porque você não tem que tomar qualquer cálcio, não. Você tem que tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sentia dores terríveis na coluna. Até parei de fazer caminhada. Aí eu descobri que estava com osteopenia. Por recomendação médica, eu comecei a fazer a reposição com cálcio. Comecei a tomar calcitrã, minhas dores desapareceram. Hoje eu me sinto muito melhor. Vou ter minha vida ativa, caminhar, tudo mais. Eu não abro mão do calcitrã por nada. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, é recomendado o novo calcitrã MDK, que além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K2. Com calcitrã, você vai ficar osso duro na queda. A linha calcitrã está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias FarmaBem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Me dá um horário aí. Qual é o horário aí? Troca de farmácia, mas não troca de produto. São 12 horas e 27 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, daqui a pouquinho tem lutar. A luta para quem vê quem vai perder mais peso, a luta para quem vê quem vai baixar o percentual de gordura. Já teve vencedor nesse primeiro mês do Manaus mais saudável. A gente vai, mas volta já já. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí, não sai daí.